Que bem, aqui é a Maltinha, de aqui com vocês é Ricofazeres e sejam muito bem-vindos ao 3º, 4º episódio de A Black Tale Innocence. O aprendiz Amisha e Hugo por pouco conseguem escapar do mosteiro, onde hordas de ratos os aguardavam. Ratos temem a luz, então os órfãos usaram os últimos raios do sol do dia para chegar à fazenda de Laurentius. Será que é desta que vamos encontrar o médico Laurentius, que nos vai ajudar a tentar perceber o que é que tem o nosso irmão Hugo? Não sei, mas no último episódio acabámos por nos cruzar com a praga, com a peste negra, com milhares e milhares de ratos. Um grande obrigado a ti pelo magnífico apoio, um grande obrigado a ti por estás aí presente. Espero contar contigo na tua companhia desta magnífica e belíssima série. Bora, vamos continuar meus amores e siga, e vocês aí desse lado só têm que sentar, divertir e arrebentar com esse tomzinho do like. Nós viemos dali. Olha, engraçado. Ah, bem parecido, bem parecido. Pois, convém nos apressarmos por causa da noite, não é? Bom, mas graficamente o jogo está a qualquer coisa, Zez, olhem para isto. Bom, não será muito boa ideia, nós termos apanhados aqui nesta floresta durante a noite, porque vamos levar com os... Lá o fundo? Lá o fundo? Eu espero que sim. Ele não está um bocado longe nem nada, miúda. Se estivermos cuidadosos, você vai ver um muito rápido. Carraita, mas isto tem vários caminhos, é o jogo? Pois tem. E aí, Hugo, onde você está indo? Oh, boas! Olha os boas! Sim, Hugo. O que é isso? Pode ser um peixe, um fio, eu realmente não sei. Nós não temos tempo para isto agora, vamos lá. Mas eu nunca vi um fio real. Alguém veio aqui para ler um livro. O que aconteceu? Eu não sei, mas não acabou de terminar bem. Talvez... Talvez existiam ratos? Espero bem que não, não é? O que é certo é que está a ficar de noite, não é? Amicia, olhe! É um dos homens que atacaram a casa. A Inquisição. Estão aqui. É que para além da Praga, temos também a Inquisição, temos os ingleses atrás de nós, por algum motivo querem à força. Como é que a gente vai fazer isto? Vamos ter que atrair para aqui alguém, certo? E o que é estes gajos? Como é lógico, não dá para a gente enfrentar, não é? Os gajos estão protegidos a sete chaves. Ah! Ok, Henrique. Ok, Henrique. Temos que o chamar, esperar que ele se vir de costas para nós e então nós arrancamos. Bora. A cadeira está torta, está à direita, está assim, assim. Sou eu que estou muito perto da mesa, não é? Está bom. Perfeito. Bora. A gente vai ter que andar até ali, não é? Pelo que eu percebo. Agora a gente vai ter que esperar que ele se volte de costas para nós e nós arrancamos, certo? Ok, já percebi a ideia. O grande inquisidor. O grande inquisidor. Bom, vamos ter que chamar a atenção deste gajos para ali, com o pote, como é lógico. O que é isso? será será ok dá para a gente eu não precisava ter corrido dá para que o que é que é esta nozinha? Caraças, este cais apareceu aqui porquê, meu? O que é que este cais apareceu aqui? Será que está? Como é que a gente vai fazer isto? A gente vai ter que acertar, vamos ter que acertar lá que o gajo vai ter que olhar para aquela merda, não é? Certo? Vamos só tentar perceber, o gajo vira-se para ali... Ok, vamos ter que atirar mesmo para lá a cena, quando ele estiver de costas, ok? É a segunda vez, preciso ver isto O gajo vai lá ver, e quando ele fica olhar para aquilo... O que é que a gente vai passar aqui se ele não nos ver? Não tem nada... Eu não vou... O que foi isto? De novo? Guarda! Intruder! Ei, você lá! Eu vou pegar algumas manas em você! Eu vou pegar-te! Espera, espera! Será? Fique razoável! Venha da sua caixa! Isto devia dar para passar de uma maneira diferente, mas eu como sou um inventor do caraças, não é? Ok, aqui tem três! Ok, o gajo foi-se embora, boa! Aqui dentro devia ter coisas para apanhar certamente aqui, não é? Já, pois tem! Aqui tem coisas para apanhar certamente! Estou aqui, não é? Não vou ficar aqui! Eu aguento para você! O gajo está claro! Isto é não útil! Hum, o gajo foi para baixo... Será? O gajo vai andar aqui sem para fazer patrulha, não? Pai, eu quero ir lá dentro porque nós vamos precisar de outra coisa para... Uh oh! Bem feito! Agora, o grande problema é como é que a gente vai dar a volta a isto? Vai ter que chamar o gajo à atenção, não sei para onde, de que forma, não sei! Deixa-me ver o que é que eu consigo fazer... Vai ter esta barraca agora, rico, não? E este está desapareceu? Ah, mas não dá para ele subir... Ah, posso... Ok, já percebi, já percebi, já percebi... Pera, 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 pera... E este não ouviu, pois... Tem que ser mais perto... Tem que ser mais perto... Vamos ver... Vamos ver... Está bem, Hugo... Estou vindo... Bom, agora há aqui, o que é que vamos fazer? Vamos passar na boa, porque eles são os três de costas, não é? Aparentemente, parece que sim... Ali não é... Mas como é que eu não sei para onde é que é o caminho... O grande problema é esse... Cuidado, há um jardim lá... Sim... Quero ver se ia buscar aquilo, mas acho que não vale a pena, não é? Segue-me... Certo, agora... Agora... Está a perceber que voltas é que este dá... É que este aqui dá... Este chega ali e para... Não se move... E mantenha calma... Eu vou voltar muito rápido... Ok... Eu vou ficar aqui... Mas vai até ali... Se ele vai até aqui é a oportunidade de eu ir buscar isto... Agora, o que é que nós vamos fazer? Agora vamos ter que atrair aquele gajo... Para poder passar ali... E eu vou ter que o atrair para ali... Vou ter que esperar que aquele esteja longe... Para eu atirar para ali... Talvez uma pedra... Deixa-me ver se dá... Não, a pedra não dá... Tem que ser um vaso... Ah... Lá, lá, lá... Vá, lá... Toma como você chorar... Ok... Tá giro, meu, tá giro esta cena... Bora... Ora... Aqui temos uma cena de trabalho... Bom, o que é que eu posso fazer Ricardo? Posso fazer uma bolsa de munição... que dá mais 10 projetos de cada munição ou posso fazer correr e esquivar faz menos barulho eu acho que é preferível isto eu acho que é preferível isso correr esquivar faz menos barulho boa não tá não tá não tá não tá não bora entretanto noite em não há nada para apanhar não não há aqui também não bora siga o que o que eu fiz porquê estão atrás dele eles são as pessoas que fizeram algo se nos acompanharão se nos acompanharão não vão nos acompanharão tudo bem tudo bem onde é que está o tal moinho que nós estávamos a ver está para que lado nem sei bom vou vou hugo ah hugo quero aças mais ao miúdo meu hugo se você não vem aqui neste instante eu deixo você por trás aqui eu estou eu sei que eu queria jogar um jogo isso não é tempo para jogos não tem mais jogadores, ok? me desculpe eles estão aqui caras existem aqui caminhos que nunca mais acaba meu mas tem para aqui caminhos e depois o jogo acho que não tem um mapa certo? não tem um mapa vamos tentar entrar naquela casa que há sempre coisas para apanhar vocês já perceberam que o inventário é muito importante eu vou te pedir para tu ficares aqui não te move, eu vou voltar logo ok ok, 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 ok ok, ok, ok eu fico em pânico quando eu fico em pânico quando eu fico muito longe então é preferível ela viver sempre comigo mas o problema é que eu não sei onde é que é eu vou andando, bora como é que tu achas? vai, anda lá, vai, anda vai, eu vou tentar ir aqui pela casa dá para ir pela casa, dá para ir ali pela esquerda, sei lá ah, temos que ir com o muinho lá em cima, ok e temos que fazer o nosso próprio caminho, então vai, bora não sabia que tinha que valia a pena vir aqui bom, aqui temos um gajo, certo? desapareceu ora ora e esconde-te eles vão ter aqui um caminho próprio eu vou ter que arranjar a maneira de passar ele foi para ali e este vai ficar aqui mas vai para ali e o janto vai para aqui oh shit bom, sabe qual é que é o problema? é que ficámos sem jarros pois só podemos carregar um jarro cada vez não sei se vocês já perceberam disso eu ali posso utilizar aquilo para fazer barulho também é interessante o que é que será que há aqui? será que há aqui alguma coisa para apanhar? não acredito eu posso utilizar aquilo ali também para fazer barulho se eu, por exemplo, colocar uma pedra na mão e fizer isto consigo acertar ali ali ali, estão a ver? vamos deixar o altar andar aí a roda e a gente pira-se é que aqui deve haver alguma coisa para apanhar ali dentro de certeza, não? ou não? não só palha bora, 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 bora ouviu o quê? está fechado como é lógico pois o grande problema é que já não vai estar peste é corpos também pelo meio, não é? eu acho que vamos deixar ele onde ele está o som? o som? melhor olhar o que é o som? o som? eu acho que ele veio de lá ele veio lá se houve as pedras mas quando é que eles vão nos aproximar? vamos dar umafficade mas está muito bem feito, o jogo pronto, já percebeu quê? em parte é um bocado disto o jogo não há de ser muito mais que isto este o jogo vou ter que chamar lá para o fundo Só que ela não tem um lançamento tão grande Como é lógico A gente vai ter que chamar a atenção deste para ali Ele fica a olhar para lá A gente pira-se para aqui Olha qual é que é o meu problema Onde é que estão as pedras para apanhar Aqui está um vaso Este gajo vai para cima e a gente pira-se por aqui E enfia-se ali Será que ele nos vai ver Eu acho que não Aqui ele está de costas E a gente consegue passar para ali Zé, quando é que a gente vai chegar a Lorentz? Já não estamos tão longe O moinho está aonde, nem sei, já o perdi Já nem sei para onde é que está Este gajo vai ficar aqui agora? Ok, já percebi Então calma Ui, ui Ok, boa Foi só termos paciência Foi só termos paciência Bora, 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 bora Ele vai se virar quando chegar lá abaixo, né? Nice, já está Siga Ui, isto é uma entrada de ratos aqui, né? Ah, por isso é que eles têm as luzes para os ratos não saírem Boa Devemos estar perto já do Lorentius, não, amiguinhos? O que é isto? O que é que se passa? O que é que eles estão a fugir? O que é que se passa comigo? O que é que se passa comigo? O que é que eles estão a fugir? Isso é o melhor que eu posso fazer Vem, vem Vem Isso é por isso que eu sinto muito engraçado Você é apenas cansado Eu me esqueço Pelo menos você foi permitido ver ela Hum? Nada Lorentius é mil Finalmente chegamos, não é, amiguinhos? Como a mamãe Ele vai nos levar à segurança Tudo bem É verdade, é perigoso aqui Mas, às vezes, é divertido também Você vai se tornar melhor um dia Hum, são esses animais mortos? O que aconteceu aqui? Nós vamos ter que ser cuidadosos agora Você é melhor que se derrubar, Hugo Ah, está chegando Eu não acredito Oh, foda-se Não, não, não Ah, foda-se Rapidamente Será que conseguimos ir para ali? Calma-se Ah, está chegando nos meus pedos Ah, não Não, não Não, não O que não vai fazer isto? O que não vai fazer isto? Ah, foda-se Ah, foda-se Nenhum Ah, foda-se eu faço o que aqui meu caraças eu precisava de coisa precisava de um stick meu é tudo bem, eles não podem nos acertar vamos, vamos a ver aah, precisamos de fogo temos que sair de aqui amicia, tem fogo de lá vamos, vamos vamos Como é que a gente vai fazer isto velho? O que é que a gente vai encontrar? Por que todos os macicos desses já ardei, meu? Estou perto. Estou morto de novo. Nunca vai passar. Não se move, vou voltar. Eu não vou. Não. Está tudo bem, você pode vir. Sim, sim. Mas hoje... Aia Zé, tanto porco morto, meu. Não, não. Não, não. Mas hoje... Ok, nice. Vamos. Sim. Como é que não dá para correr com esta merda, não é? Vamos para onde? Isto vai acabar, o galho! Temos que ir até ali, não é? Ui, será que vai dar? Não vai dar. Não vai dar, Rico. Não vai dar. Eu vou ter que deixar aqui o putz. Será? Ai, não. Posso acender a tocha mais perto, ok? Aqui, né? Já, aqui. Acendemos a tocha aqui, já. Bora, venham cá dos cabrões! Vamos. Boa! Boa! Ajuda-me a puxar. Vira-me a puxar. Porquê eles mataram-me? Talvez para adivinhar os ratos aqui. É muito... muito pesado. Eu... Não... Falta. Puxa. Já está. Chegámos então. Nós fizemos. Nós fizemos. Olá, Laurentius! Xiii. Hugo! Mas... Sabe o que é o Laurentius? Será que é o Laurentius? Estão fechados. Talvez temos que entrar em alguma forma. O cavalo! Eu não tenho que entrar aqui. O cavalo está todo caracomido. Os ratos. O cavalo está todo caracomido. Os ratos vou dizer. Que fome. Havia uma lenda que dizia que o nosso convento de Mafra por baixo também tinha milhares e milhares de ratos. Ninguém lá conseguia ir. Acho que não passava de uma lenda. Tio Lorentius. Está a brincar com a situação? Lorentius. O que vim para aqui fazer? Faço puta ideia. Deixamos ali coisas para trás. A quinta devia ter mais cenas para ver. Eu não vi. Vim já direito aqui. Pronto. Agora também já não vais ver. Não vais voltar tudo para trás. Bora. Se sairmos ali por aquele buraco acabou. Voltamos ao mesmo sítio. Voltamos ao mesmo sítio e não dá para saltar. Provavelmente isto vai ser atacado para os ratos certamente. E a gente vai ter que vir usar isto para dar o gueta para cá. Faço puta ideia. Bora. Vim primeiro. Sim. Olha ali uma cave. Viram ali aquela cave? Não viram? Mas eu vi. Onde é aqui? Ora. Onde é aqui? Como é que há? Como é que há? Vem nestes caves. É que está ali. É que está ali. Está ali. Nunca vi o luz do sol. Nem nada. Os cabelos pretos. Delisos. Casinhas boetas grandes. Assim todas partidas. Estas mais Fritos. E faz... Brinquem brinquem. É. Sou porcão. Olha para essa tomatada. Vou dizer. Dá para fazer uma peijoada de tubo. Vou dizer. Que tomatada valente. Sou porcão. Onde é que anda o Laurentiano, meu? Está a brincar com esta merda, ô gajo, né? Está fechado, deixa-me adivinhar. Vou ter que te mandar aqui para dentro, né? Sem saberes o que está lá a passar, vais mandar o chavalo lá para dentro. É uma flor. Hugo, isso não é realmente o tempo, você sabe. Por favor. Tudo bem, vá em frente. A bonita de a minha irmã. É como se ela está seca a cabeça porque ela está triste. Talvez ela estaria menos soltiva com nós. Sim. A gente está encontrando várias flores pelo caminho. Eu não as encontrei, foi todas até agora, de certeza. Bom, vamos lá, vamos mandar lá para dentro o nosso amigo. Ele vai nos abrir a porta. Bom, vamos primeiro dar a revista à casa. Vamos primeiro dar a revista à casa e depois... Alguém está lá? Vamos ver. O que é que se passa contigo? Estás para ganhar a badeira, não é? Ah, está no piso de cima. A gente já lá vai. De qualquer maneira, não há nada para apanhar aqui, já vi. E pá, olha estas duas peças de presunto aqui mesmo à maneira, Zé. Ah, 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 ah. Bora, vamos à mesa de trabalho já. Ou provavelmente vai nos dar coisas lá em cima. Mas vamos ver o que é que temos disponível para fazer. Nada. Falta-nos tudo em todo o lado, não é? Aqui falta-nos um alfinete ou um prego ou que raio é isto. Bora, vamos falar com ele lá em cima. É que eu pensei que houvesse coisas aqui espalhadas pela casa que nós pudéssemos utilizar. Bom, finalmente conseguimos chegar aqui ao pé do Laurentino. Ai, está doente ele. Porquê? Porquê? Um maluco... Um maluco maluco que faz durante a sua família, em sua coroa. A sua mãe e eu tentamos apoiar o seu progresso. Mas, desde o grande descanso, o processo se torne. Então... você tem que proteger ele, senhor, e continuar com o trabalho da mãe. Eu? Mas como é? Os meus pais tentaram e agora estão todos mortos. Deixem-me alone! Oh! O que? O que? Uh-oh. Os perigos são perigos, mas desorganizados. A Inquisição... mas... eles procuram o garoto. Temos que desaparecer. Vamos para o Chateau d'Ambrage. Lucas, vá para o bar. Ah... você vai terminar... o Ignefer. Não tentes falar. Eu vou provar a minha própria. Desculpe sobre os seus pais, mas você não está mais alone. Temos que se mover rápido. Você pode me ajudar a fazer o Ignefer. Ele nos protegerá dos ratos. Vamos, Hugo. Eu não quero que você esteja aqui. Ah... o miúdo não gostou quando o afastaste e o acusaste da morte do pai e da mãe. Não foi lá muito bom, não é? O que está no bar. Vamos lá. Bom, Zezocas, vamos ficar por aqui. Oh! Ai-a! Com caraças... Será aqui o laboratório? Não. Essa desenho... Vitriole! A abreviação de uma forma em latim. Visita anterior a terrai, rectificando-o em victis octonames rapideme. Que significa, visita ao interior da terra e rectificando-o lá encontrares. Descobrirás a pedra oculta. Esta máxima resume a filosofia alquímica baseada no estudo da natureza, fundamental. os elementos que nos cercam e como eles se transformam. Essas iniciais também se tornaram o nome do ácido sulfúrico usado para modificar a substância. Assim era. Nunca me contas. Agora, temos aqui os nossos amigos ratos ao pé de nós, não é? Agora, o outro maluco disse que nos ajudava a fazer isto e aquilo e o que loutro e a gente vai ficar por aqui ou o que é que fazemos? Como é que fazemos isso? Está cheio de rataria aqui, Zé. Eu vou ter que acertar ali embaixo, né? Mas vou ter que acertar para o próximo episódio. Bom, amiguinhos. Ah, Zé, maldito! Olha os presuntos, Zé. Vamos dar os presuntos à rataria. Bom, Zé Zocas, vamos ficar por aqui. Eu não sei se estaria a acabar se não o capítulo, mas pronto. Terminamos para o próximo. Não faz mal e continuamos. Obrigado a todos pelo magnífico apoio. Desse lado, não se esqueçam de arrebentar com esse tonzinho do like daquela forma fantástica e absoluta e nós vemos-nos por aí. Link na descrição para tu acompanhares os próximos episódios desta magnífica série do qual todos estamos curiosos para saber o que é que o menino Hugo tem. Com vocês, Zé Rico Fazeiros. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri